Em 2001, eles se apresentaram para mais de 250 mil pessoas na terceira edição, meu amor, do Festival Rock in Rio. Pois é, foi aí que o sucesso da dupla no Brasil começou a atrair a atenção de empresários de outros países, como a Inglaterra, que tiveram aí a iniciativa de lançar Sandy e Júnior no mercado internacional, que vocês estão vendo, né, gente? Um mercado muito grande internacional e aí a Sandy até revelou naquela época que quando foi convidada para o Rock in Rio, ela ficava muito nervosa. Ela disse, meu Deus, será que as pessoas vão curtir o meu show? Vão me envaiar? O que será que vai acontecer? E mentira, gente, a galera ia lá para ver Sandy e Júnior no Rock in Rio. Olha que loucura. Aí o resultado disso tudo foi um CD todo internacional em 2002, que teve como carro-chefe aí, né, uma música que a gente adora. Love, como é que chama de Love Near Fire, eu não sei se é inglês, é uma música maravilhosa que eles fez.